Olá, já estamos no ar com o direto do plenário de hoje. Vamos direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para acompanhar ao vivo a sessão plenária dessa quinta-feira. Lúcia, vice-presidente, presente na sessão os senhores ministros Celso Chinelo, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Dias Tófoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teoriza Vasco e Roberto Barroso. Aosente, justificadamente, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente, no exercício da Presidência da República, Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janon Monteiro de Barros, abriu-se a sessão às 14h, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior, foram julgados diversos feitos, entre eles, ações diretas de inconstitucionalidade e recursos extraordinários. O ministro, se há alguma anotação, observação, retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto